Nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como entrar em contato com o suporte da AXEM, como falar com o atendente através do suporte de forma rápida e fácil. Bora lá! Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você precisa entrar em contato com a AXEM para solicitar o reembolso de algum pedido, tirar dúvidas sobre pedidos, entrega, seja qual for o motivo do seu contato, nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como conseguir atendimento no suporte da AXEM. Antes de mais nada, eu preciso passar para vocês os horários de atendimento. De segunda a sexta, eles atendem das 9 horas da manhã até as 10 da noite. E de sábado a domingo, eles atendem das 9 horas da manhã até as 6 da tarde. É muito importante que você entre em contato com eles no horário deles de atendimento. Se você entrar em contato com eles fora do horário de atendimento, vai ser muito difícil você conseguir falar com o atendente e resolver aí o seu problema, ok? Agora eu vou levar vocês lá para a tela do meu celular para me ensinar vocês passo a passo como entrar em contato com o atendimento da AXEM. Bora lá! Entrou aqui no aplicativo da AXEM, você vai clicar em perfil, depois você vem aqui em suporte, rolando a tela aqui para baixo, você vai ver a opção de serviço ao cliente. Você clica nessa opção, aqui em dite uma mensagem, você vai escrever reembolso. É muito importante que você não escreva nenhuma outra mensagem, tá? Senão você não vai conseguir falar com eles. Eles vão te dar um botão escrito agente de contato. Você clica aqui e depois você clica aqui nesse banner. Eles vão te dar um pequeno formulário para você preencher. Nessa primeira opção, você vai colocar o motivo do seu contato, tá? Você coloca a opção que mais tem a ver com a sua situação, com a sua dúvida, tá? Depois você vai selecionar o seu pedido. Aqui você vai escrever uma pequena prévia de qual a sua dúvida, tá? E aqui nesse mais, você pode selecionar alguma foto. Se você quiser carregar imagens, você clica aqui no mais. Selecionar foto, seleciona foto e clica em próximo. E depois você clica aqui em iniciar bate-papo. Aguarda e pronto, já consegui atendimento. Eu espero muito que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!